Posso falar o segredo, o último segredo da venda criativa de todos os tempos? Não tenho nem ideia. Vender muitas vezes é muito mais difícil do que fazer. Venda essa caneta. Eis a questão. Vender, meu amigo, não é pra todo mundo não, viu? Criatividade é muito mais simples que você imagina. Comunicação. Sem essa palavra, a sua inovação não acontece. Uma ideia não comunicada não é uma ideia. Isso é entre mim e você. Defina pra mim um líder. O líder criativo se adapta rapidamente. O líder criativo tem coragem de desaprender. Líderes criativos, empresas certamente inovadoras. Escute isso com muita atenção. Relacionamento é a chave pro processo de inovação acontecer. Eu sou Jean Sigil, fundador da Escola de Criatividade. E vou te ajudar de uma vez por todas a resgatar seu potencial criativo.